A pedido do Ministério Público, esperava que trouxessem contribuições racionais. Trouxeram um argumento emocional que eu devo adiar a votação ainda uma vez. Desde 28 de março o projeto está sendo discutido. Foram 74 reuniões para o aprimoramento do projeto. A sabatina de vários secretários. E nós não podemos esperar mais. A cidade de Porto Alegre, onde a tirania sindical prevaleceu, hoje não está mais pagando salários integrais. Se consultarem a mídia, verão que Porto Alegre está parcelando salários de servidores ativos e inativos. Eu não quero esse mal para os funcionários da Prefeitura de Curitiba e não quero essa vergonha para a cidade de Curitiba. A minha postura, todos sabem, é de não violência e nós não armamos a mão de ninguém. Pelo contrário, nós vamos reprimir possíveis servidores municipais que tenham sido descobertos no último episódio violento, dando choque em policiais ou usando armas durante uma manifestação que devia ser pacífica. A minha posição é de respeito à voz das oposições, mas de respeito, sobremaneira, à Câmara Municipal de Curitiba, que tem a...